Olá pessoal, olá para todos os meus amigos aí, olá para todos, estou aqui por aqui fazendo meu almoço hoje, um almoço bem simples, aqui a gente vai fazer um purê de batata, já piquei, não mostrei vocês descascando, mas agora já vou levar aqui para o fogo já, porque já está na hora de fazer o almoço, então a gente vai fazer aqui, o arroz está aqui, é uma coisa bem simples, muito simples mesmo, aqui já vou botar o arroz, aqui eu vou fazer já o feijão, esse feijão eu conferei para vocês, eu congelo tudo, então aqui já está, ó, agora só botar um pouquinho de água e congelar, ah, vou fazer uma, hoje não vou fazer carne não, vocês vão ver o que eu vou fazer, vou mostrar para vocês aí o que eu vou fazer rapidinho para o almoço, rapidinho, tá? Então hoje é só um arrozinho, uma farofa, a carne vocês vão ver, uma coisa bem rápida, não é até isso? Hoje é domingo, estou cansada, hoje não quero fazer nada de muita coisa não, uma coisinha bem simples, porque é muito cansativo, todo dia tem que variar, variar a comida, variar uma coisa aqui, uma coisa ali, então hoje eu me fiz, não quero fazer muita coisa, que eu vou fazer aqui uma coisinha rápida, porque eu não estava em casa, eu saí, aí nós chegamos, uma coisa agora, meu filho, que foi na escola dominical, e aí a gente chegando da igreja, a Beirão está piscando, falando que já está dando mau contato, e aí a gente, vamos fazer uma coisinha bem, bem rapidinho, tá? Vocês vão ver aí, ah, vou mostrar para vocês, essas aqui também, tudo aqui em casa a gente aproveita, ó, e essa água, eu vejo já que joga fora, né, jogando o arroz fora, a gente não joga fora, o que eu faço que o sábado já a gente lava, bem no arroz, que eu não gosto, tem gente que joga, bota tudo no fogo, né, assim sem lavar, eu não, eu já lavo, bem lavadinho, né, eu boto na sabambaia, eu boto na sabambaia, eu boto na orquídea, eu boto na, em todas as, até na horta, eu boto essa aguinha aqui, aproveita tudo, não joga nada fora, porque é bom para arraizar, né, então fica bonita as plantas, que bonito, mas daqui a pouco a gente volta aí, né, a gente mostrou para eles aí, nosso almoço, tá? Pessoal, agora eu vou fazer o meu almoço, tá? Tá quase pronto, a pessoa, eu mostrei o que eu falei para vocês, o que eu não falei para vocês, o que eu queria fazer de carne, né, é isso aqui que vai ser hoje, maravilhoso, né, filha? Olha só, farofa, com ovo, um pedacinho de, o que é, restinho de... Presum, presunto também, o feijão, o feijão, a delícia, o meu arroz, olha que delícia, e o purê de batata, esse purê de batata fica muito gostoso, porque eu boto cebola ralada, né, filha, tá bom, então, professora, esse é o meu almoço de hoje, tá? Eu vou fechar aqui a delícia, tá uma delícia, vou botar um cebola assim, assim, que tá bom, pessoal, que maravilha, agora vamos botar um, botar mesmo? Pessoal, vamos, vamos sair, o nosso patroa já, eu vou descober, porque já tá na hora, né, essas delícias que eu tô me deixando para vocês hoje, é, almoço simples de domingo, tá, a terra é bem rápido, não demora, tá, pra ver, ah, não quer fazer, porque é restinho de, sempre passar assim, o arroz na frigideira, pra poder aproveitar todas essas coisinhas, assim, de, de, a de linguiça, da carne, né, da carne, que é gostoso, né, filha? Então, a gente faz uma comidinha bem simples, rápido, que aí não precisa ficar o tempo todo, ah, vamos fazer, o que que nós vamos fazer pro almoço? O que que nós vamos fazer? Não, não tem isso, num instantinho, esse, esse, essa, purê, purê de batata aqui, ele tá com uma cebola, picadinha de cebola no meio, fica muito gostoso, tá? Pode ralar, cebola, se quiser ralar, faz bem, né, mostro pra vocês aí, olha isso aqui, ó, isso é comida de roça, olha que delícia, né, então, essa aí, deixa eu botar bem bonitinha assim, né, Thaís, tá feio? Não, tá lindo. Pessoal, esse é meu almoço, tá simples, mostrando pra vocês aí, essas maravilhas de roça, simples, convido todos meus amigos pegando o saco comigo aí, ó, mostrando pra vocês, pode vir se quiser, tá? É um prazer, mostrar pra vocês aí, meu almoço, simples, de roça, tá? E não tem nada assim de, aquela coisa assim, difícil de fazer, não, é tudo fácil, tá? Um beijo pra todos vocês, um domingo abençoado, mostro pra vocês, simples, tá? Um beijo e ofereço pra, esse prato simples, pra todos os meus amigos aí, e que Deus abençoe lá, de cada um, domingo, vocês tenham um domingo abençoado, domingo de Deus, porque essa cadeira tá fazendo barulhenta, um cadeira barulhenta, um beijo pra todos vocês, obrigado, gratidão a todos, muito obrigado, tá? Hoje, domingo tá lindo, tá aqui, tá muito bonito, tá maravilhoso, tá calor, a minha luz tá piscando, um beijo, tchau pra todos, tá? E eu ofereço, esse almoço maravilhoso, esse prato maravilhoso, delicioso, tá muito bom, Tá gostoso, pena que vocês não podem vir aqui, né? Um beijo, tá? Tchau!